Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo da parte de metrologia. Hoje a gente vai estar realizando uma leitura com paquímetro com aproximação de 2 centésimos de milímetro. E a leitura é justamente essa daqui. Bom, essa questão do paquímetro ter aproximação de 2 centésimos, a gente já falou em outros vídeos sobre esse mesmo assunto, que ele leva em consideração justamente a quantidade de divisões do nônio, do nônio aqui ou do vernier. Então, no caso aqui, o nônio tem 50 divisões e como a base é justamente 1 milímetro, ou seja, um espaçamento desse aqui da escala principal, a gente vai ter como resolução 1 dividido por 50, que vai dar igual a 0,02 centésimos de milímetro. Então, nesse caso aí, é a relação de aproximação dele. Então, ele acaba tendo uma precisão maior do que o paquímetro que tem a aproximação de 0,05. O de 0,05 tem 1 dividido por 20, ou seja, você tem 20 divisões no nônio. Então, no caso, por isso que a tolerância dele é 0,05. Bom, vamos analisar aqui a leitura. Toda vez que você for realizar a medição com o paquímetro, o primeiro ponto é observar o 0 do nônio, onde é que ele está localizado. Então, nesse caso aqui, você vai observar que ele passou 25, passou 26, passou 27 e está antes do 28. Ou seja, se ele passou 27, significa que a gente já tem 27 milímetros. Então, eu preciso pegar esse valor aqui e guardar. Eu vou guardar esse valor para somar com a coincidência do nônio. Então, vamos observar aqui a coincidência do nônio, o que é que está indicando. Se a gente for observar aqui, a gente já deixou em negrito, para facilitar a visualização. Você pode observar aqui que tem vários traços que estão parecendo aqui que estão coincidindo. E isso aí é um... Não vou dizer que é um problema, mas isso acontece com o paquímetro de 0,02. Você tem que tomar muito cuidado com o erro paralaxe, erro com base no paralelismo do campo de visão. E por isso que a gente deixou marcado em negrito para confirmar que realmente é aquele traço ali que está coincidindo. Então, o que acontece? No nônio, a gente vai observar aqui que ele já passou do 30. Cada divisão aqui corresponde a 2 centésimos, como a gente verificou. Então, ele passou do 30, passou do 32, passou do 34 e está coincidindo no 36. Então, a gente vai ter 27 mais 0,36. Então, a medida vai ser 27,36 milímetros, a leitura desse paquímetro. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!